Já imaginou transformar seu capital de R$1.000 para R$100.000 investindo em algumas criptomoedas? Bom, seria exatamente o que teria acontecido se você tivesse comprado BNB, Polygon, Polkadot lá no seu início e vendido perto do seu all-time highs. No vídeo eu já vou te mostrar algumas criptomoedas que ainda não explodiram no mercado, que tem um alto potencial e que podem ter até 100 vezes de valorização. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal para você ficar ligado nos melhores conteúdos do mundo das criptomoedas e também se você quer receber atualizações e aprender como ganhar dinheiro no mercado futuros, copiando e com as nossas operações. Você precisa estar aqui, né galera, inscrito, participar das lives e também garantir o seu acesso ao Liberdade com Criptomoedas, que é basicamente a maior sala de sinais do mercado, onde você pode ter acesso às operações que a gente está tendo. E o mais legal disso tudo, né galera, é que além de você ter acesso às nossas operações, poder copiar e colar elas, você ainda recebe de bônus, tá pessoal, um curso completo para você entender todo o mercado e uma comunidade para você conversar com as pessoas que estão operando no mercado também. Então isso é muito interessante. Exemplo, se você assina o plano mensal, você recebe acesso aos sinais, porém você não tem uma comunidade e não tem um curso. Agora, se você se inscreve no curso completo com a comunidade, que é o plano de 297, além de você pagar muito mais barato a nossa sala de sinais, você tem acesso durante um ano, não precisa se preocupar com renovação, você tem acesso ao curso completo de 14 horas, né galera, muito conteúdo, análise gráfica, muito, muito conteúdo de verdade, sinais, análises diárias, uma comunidade para trocar ideias, então realmente vai mudar o teu jogo por 12 vezes de 29. Então eu te espero lá do outro lado e vamos para cima. Bom, galera, antes de a gente começar com as moedas, eu tenho que falar para vocês aqui a respeito do The Merge, né, então ontem surgiu uma notícia com os pequenos bugs, tá, na atualização, o que causou a insegurança de muita gente, mas não foi algo que afetou o cenário macro, né, então a gente pode ver que o Ethereum de ontem para hoje valorizou bastante, né, relativamente falando, tá, então ele chegou na casa dos 1.700 hoje, então não afetou no seu preço, tá, porém são algumas coisas que podem preocupar e o desenvolvedor do Ethereum, o Peter, ele anunciou que havia dado um bug, né galera, basicamente, que resolveu na perda de dados na versão mais recente. Então, o primeiro que eu só quero falar para vocês, é normal esse tipo de atualização ocorrer, tá, esse tipo de bug, então não é algo para se preocupar. Agora, a gente tem que ficar analisando o projeto para ver se ele vai realmente conseguir ser integrado. A partir do momento que a gente tiver essa integração, sem apresentar nenhum tipo de falha, e conseguir rodar o sistema, a gente pode sim ficar bem otimista com, né, a atualização real do projeto. Então, basicamente, né, galera, bugs são normais, ainda mais tratando-se de algo extremamente complexo, como o que está acontecendo com o Ethereum, então eu não ficaria assustado não com isso, ok? Bom, vamos lá, vamos falar então das três criptomoedas. Na verdade, hoje vão ser quatro moedinhas que eu vou te passar aqui, que elas podem valorizar, tá, galera, bastante, mas você tem que entender uma coisa. São moedas pequenas, então elas têm um risco muito maior do que os outros projetos que eu falei aqui. Exemplo, Magic, BNB, Polkadot, que são projetos mais estruturados, esses são projetos menores, né, mas podem te dar uma rentabilidade maior. Então, vamos lá. Primeira criptomoeda que a gente vai falar hoje, UFO Gaming, né? Então, projeto bem interessante, tá, galera? Olha só, basicamente, se a gente pegar aqui ele, ele pegou e valorizou bastante. Olha a valorização que ele já teve, né, galera? Então, se ele chegar aqui, peraí, deixa eu organizar isso aqui. Olha o momento desse gráfico, tá? Uma valorização, né, galera, basicamente absurda que a gente teria, né, galera? Se a gente tivesse comprado ele aqui e se ele chegar novamente, tá, ao seu all-time highs. Então, seria basicamente uma valorização muito, muito forte, né? De mais aí, basicamente, dez vezes que você poderia ter nesse token, tá? Lembrando aí que recém está começando, esse mundo de metaverso, criptomoedas relacionadas a esse mundo dos games. Então, lá em novembro, ele saltou, né, galera, de 17 milhões aqui, market cap quase zerado para, né, um market cap de quase um bilhão de dólares. Então, foi um projeto que realmente teve essa valorização muito forte, né? E eu acho que o The Merge vai impulsionar esse projeto para cima. A gente pode ver que ele já começou a dar uma respondida para cá, né, galera? Ele está no gráfico. E agora eu acho que a gente pode voltar, né, galera, e buscar um alvo, mais ou menos aqui assim, se o projeto conseguir se estabilizar. Lembrando, projetos de alto risco, não invista aquilo que você não pode perder. Coloque uma pequena quantidade, tá, e admita os riscos. Outro projeto é o Star Atlas, projeto que estava muito morto e considerado, considerado, né, galera, por muitos mortos. O que aconteceu foi que teve um hype muito forte, né, uma expectativa muito alta do mercado. E acabou inflacionando muito o preço do token, né? E como demora para ser esse tipo de projeto, eles já haviam estipulado aqui a sair lá por 2023, 2024, atualização, né, galera? Então, realmente, a galera ficou naquela expectativa de fazer dinheiro rápido, então acabou tirando a grana. Então, a gente pode observar que a capitalização de mercado dele está de apenas 13 milhões de dólares. Para um projeto, né, galera, que já chegou aqui na sua casa dos 450 milhões de dólares de capitalização no mercado. Ou seja, ele valorizou mais de 40 vezes até agora, né, ele desvalorizou mais de 40 vezes. Então, a valorização, por exemplo, de 40 vezes seria possível casa de retome, né, galera, de 0.006 para aí o 0.25, né? Então, a valorização muito alta, quase 100 vezes de valorização a gente pode ter, né, galerinha, basicamente no Star Atlas. Lembrando, tá, é um token de especulação, então só invista aquilo que você pode perder, né, galera. Então, eu não recomendo que você invista sem fazer a sua própria análise antes, beleza? Terceiro token, Wilder Road, né, um projeto também relacionado a metaverso, né? Atualmente está 0.28 centavos o token, né, se a gente pegar aqui o seu All Time Hives, ele já chegou aqui na casa dos 7 dólares, né? Então, agora ele está praticamente aí mais de 10 vezes, mais de 20 vezes, 30 praticamente vezes desvalorizado, tá? E, basicamente, com os projetos também lançamentos de NFTs, eu acho que esse projeto pode valorizar, tá, galera? Até por ser um projeto relacionado a metaverso, NFTs, pode valorizar no longo prazo. E onde é que você encontra esses projetos, né? Só para recapitular. Vamos voltar aqui para o FO Gaming. Gate.io, você pode estar comprando ele, tá? Outra observação, eu quero falar que ele não está listado em grandes corretoras ainda, então é uma oportunidade, né, galera? Então, se a gente pegar aqui, ó, está na Gate, na KuCoin, né? O Star Atlas, você também encontra na Gate.io, que eu acho bem simples de você estar comprando, tá? Além de outras aqui, como a FTX, né, que é uma grande, a Kraken também, tá? O Wilder Road, você pode comprar ele também, tá, galera? Vamos pegar aqui embaixo, se eu não me engano, já tem na Gate.io, tem na KuCoin também, tá? Para quem gosta da KuCoin. E, por fim, né, galera, agora vamos falar do último token, tá? A gente tem aqui, que é o Mitter. Então, esse projeto aqui, ele basicamente, já falei vários vídeos dele, porque eu acredito, tem, basicamente, né, pessoal? Olha só, os desenvolvedores e patrocinadores do projeto Pantera, Lotus Capital. Então, tem uma galera, assim, realmente pesada. Para quem não sabe, o fundo Pantera está por trás dos maiores projetos de criptomoedas no mercado. E só de fato de ter um parceiro gigantesco apostando em um projeto pequeno, a gente pode observar que tem um potencial, tá? Então, olha só, basicamente, ele visa, né, ser um sistema híbrido de camada 1 e 2, uma plataforma total centralizada muito rápida, né? Onde tem interoperabilidade total entre as blockchains e você consegue ter essa conexão, tá? E suporta diversos tipos de blockchains como Ethereum, Mitter, Binance, Teta, Avalanche, Polis, Moonbeam, River e muito mais, né? Então, aqui eles explicam um pouco para quem quer trazer os seus apps para cá, né, de outras blockchains. E aqui tem os parceiros do projeto, essa parte que eu chamo a atenção. A Avalanche é um parceiro, é o Roam, né? Para quem não sabe, o Roam é construído por pessoas extremamente qualificadas do Google. A Avalanche é um dos maiores projetos do mercado. Chainlink, Moonriver, Moonbeam, Teta, a Polygon, a Harmony, a Razor, enfim, né? Tem uma série de coisas gigantescos, sério, gigantes no mercado por trás do projeto. Então, só pelo fato disso, eu acredito que pode explodir. E eu falei para vocês várias vezes quando ele estava aqui em 1 dólar, né? Eu falei em março, eu falei antes dessa explosão aqui que teve, eu falei aqui novamente quando ele caiu. E, galera, agora ele está basicamente subindo de novo, né? Esperaria dar uma corrigida, tá? E aqui, ó, My Biggest Position, All Time Highs, né? Então, a galera é bem otimista aqui. The Next 100X, The Next Run. Então, realmente é um token que tem esse potencial mesmo de 100 vezes. Pode assustar muita gente, né? Que não está acostumada com isso. Mas a capitalização de mercado dele é de 53 mil dólares, né? E 53 mil dólares, né, galera? A gente sabe que para 5 bilhões, um projeto com o tamanho e a capacidade de diameter pode realmente chegar, tá? Então, essa moedinha realmente tem um potencial de 100 vezes de valorização. Então, que está até mil, né? Isso é realmente bem difícil, mas pode acontecer se o projeto continuar assim. Até pelo fato dos seus parceiros muito fortes, né? Então, não invista aquilo que você não pode perder. Não fique, nossa, esse é o melhor projeto do mundo, vou botar toda a grana aqui, tá? Porque eu vejo uma série de pessoas que colocaram a grana que não pode perder. Coloca uma grana que não vai te fazer falta. Daí sim, fazia sentido, né? Porque se o preço chegar a zero por alguma coisa que aconteça, como risco é maior, você não ficaria afetado. Então, é isso que eu sempre falo. Se você vai especular no projeto, não joga aquela grana que você está precisando, pagar suas contas. Parece idiota falar isso, mas tem muita gente que age na emoção e acaba fazendo cagada, beleza? Bom, galera, para que assistiu esse vídeo até o final, tamo junto. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se você quer fazer parte das pessoas que lucram no mercado, entende esse ecossistema, tanto de posições para hold, para longo prazo, tanto para mercado futuros, de como ganhar dinheiro todos os dias, olha essa operação aqui de 4 mil reais em apenas alguns minutos que você poderia ter se você estivesse lá no grupo, né? Então, a gente envia diversas ordens aqui por dia e só você escolher o seu plano. Se você escolheu o plano mais completo, que já a gente vai aumentar o preço dele por pelo menos aí colocar em 500, 600 reais, né? Galera, que é o justo seria. Mas, né, você estaria aproveitando uma oportunidade única aí de conseguir ganhar mais dinheiro com o mercado. Tamo junto, galerinha. É só o começo e vamos para cima. Valeu!